Pessoal, vamos dar início aqui a mais um review do TC21 e dessa vez o review do TC21 do mês de novembro. E aqui a gente começou já o mês, né? O primeiro dia aqui já deu as oportunidades para a gente das entradas do TC21 e foi um dia de meta para a gente iniciar o mês aí. Vamos entender aqui como foram essas entradas, porque como eu já citei em alguns reviews passados, galera, o importante aqui não é para vocês virem aqui ver os resultados, o importante é vocês entenderem como funciona o review, né? Como funciona na verdade o TC21, como que é o setup, porque às vezes você vê os resultados que ele fazer porque sabe as métricas e tudo, mas de fato você não está vendo trabalhar, né? Como que está certinho, isso vai compensar para você. Então, assim, é muito importante essa parte aqui de entender o trabalhar, por isso que a gente está fazendo esses reviews para ter essa estatística e até em relação a percentuais, como que vai ser anual, né? Mas vamos aqui. Para iniciar, a gente teve uma venda, a gente teve essa vendinha aqui, precisamos trabalhar o reposicionamento e aí veio take, deu takezinho aqui para a gente. Depois, trabalhou aqui para cima ainda, deu uma nova entrada para a gente aqui, ó, uma comprinha, veio take sem reposicionar. Então, a gente já vendeu aqui, tivemos que reposicionar essa venda, mercado veio e deixou um take aqui para a gente. Com esse take, depois a gente tem que esperar nova oportunidade, né? Então, a gente vendeu aqui. Tecnicamente, foi nesse candle aqui, ó, porque o replay, às vezes, desse bugzinho aqui mesmo, né? A gente vendeu, mercado veio e deu take. Como não tinha reposicionamento e nem nada nessa venda, então a gente já entrou comprado bem nesse ponto aqui, onde foi o take, quase reposicionou aqui, mas aí o mercado veio e deu take sem reposicionamento. Esse quase, de fato, foi um quase aqui, deixa eu mostrar para vocês que aqui, ó, as outras entradas estavam bem ali, né? Aqui atrás, deixa eu desenhar, olha, só para vocês. Foi quase, ficou faltando uns 10 pontinhos aí, mas não reposicionou. Vamos lá. Próxima entrada aqui, próximo dia, na verdade, né? Foi o dia 3. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, foi no dia 3. O dia 3, ele, a gente tinha feito um financeiro de quase meta na realidade, aí nossa outra entrada nos levou em stop loss, aquele negócio. A gente vê quando o mercado vai, né, muito para um lado aqui, quando ele estava trabalhando lateral, foi lindo. Quando pegou tendência, já veio possível loss e veio loss para a gente aqui, né? Mas que bom que já tinha feito um financeiro aí, não deixou tanto no negativo, vamos dizer assim, mas vamos lá. Primeiro, a gente teve essa entradinha de compra, até que é bom mercado lateral aqui para o TC21. A gente comprou aqui, veio take, pronto. Vendemos aqui, não reposicionou, veio take. Compramos aqui, mercado veio take. E aí foi aqui a nossa última entrada. A gente já vendeu aqui depois do nosso take, né? Então, vendemos, trabalhamos o segundo nível e o terceiro. Aí, o mercado ainda veio, deu uma respirada aqui, despesou a nossa mão, mas ainda foi no stop loss. Então, a gente já tinha feito um financeiro, ficamos esse stop loss aqui de menos R$155, né? E vamos para o próximo dia. Próximo dia foi no dia 8 de 90. Também foi um stop loss, mas vamos entender, a gente já tinha feito um financeiro ali também, vamos entender o que que aconteceu. Primeiro, a gente teve essa vendinha aqui, que era para ter pego nesses pavios atrás aqui, mas pegou aqui na frente que deu na mesa. A gente vendeu, veio, deu take. Compramos, veio, deu take. E aí, aqui no mesmo dia anterior, né? Vendemos aqui, veio, reposicionou, trabalhou o terceiro nível e aí veio no stop loss. Totalizando aqui R$299,50. E vamos para o próximo dia. O próximo dia foi no dia 10 e foi o stop loss de cara, hein, gente? De cara. Primeira entrada e só foi. Deu a oportunidade da gente despesar a mão aqui, mas só foi. Vamos entender aqui, a gente teve essa vendinha, reposicionamos e trabalhamos o terceiro nível. Aqui que foi a oportunidade de despesar a mão, ó. O mercado ainda veio, deu a possibilidade de despesar a mão. Então, o nosso take estava onde? Estava aqui, nessa linha aqui. Ele chegou bem pertinho, ó. Só que não quis pagar, né? Voltou, foi lá no stop loss. Então, stop loss aí de R$293,50. Próximo dia foi no dia 11, que também de cara nos deu o stop loss. Que negócio, a gente viu que o mercado foi para um lado só, já era TC21. Nunca vai existir um dia de meta quando o mercado vai para um lado só no TC21, né? E foi na venda também. A gente vendeu aqui, vendemos aqui, trabalhamos o terceiro nível e é da mesma maneira, ó. Ele veio, despesou, só que aqui nem chegou a passar para baixo, que o nosso alvo final, ele estava bem nessa linha vermelha. Então, ele despesou e foi lá no stop loss. Totalizando aqui o stop loss de R$291,50. E vamos para o próximo dia. Próximo dia, olha para vocês terem a noção de diferença de dias do dia 11, aqui, ó, do dia 11. O próximo dia que nos deu o TC21 foi no dia 29. Olha aí. Então, demorou bastante, né? Tem essa última entrada aqui, ó, que está no R$1 aqui, mas é para desconsiderar. Ah, é porque não era para ter um entrado. Quando estava aqui, ó, R$249,00 já era a meta, né? Então, quando eu percebi, eu já procurei sair no zero a zero para não falar que eu estava fazendo financeiro, né? Então, essa última entrada aí nem existe para a gente. Mas vamos entender como que foi. Trabalhou aqui só com um contrato e não precisou de reposicionamento, né? A questão do mercado vai e volta para o TC21 é realmente melhor. A gente teve essa vendinha aqui, vendemos, mercado vendeu take. Compramos aqui, mercado foi lá, deu take. Vendemos aqui, mercado veio, deu take. Aí, aqui, eu já estava com outra posição de compra, né? Que seria o novo take aqui, mas foi aquela questão que já estava meta, que eu falei para vocês. Então, eu já saí aqui no zero a zero mesmo. Então, totalizando aqui, R$248,00. Aquele negócio, né? Quase meta é meta, por isso que aqui, ó, estava R$249,00. A gente não tinha que fazer uma outra entrada. Vamos para o próximo dia. O próximo dia foi aqui no último dia que a gente tinha negociações. Foi no dia 30 de novembro. E foi realmente o último dia do mês, né? Então, a gente teve uma metinha aí também. Foi top para a gente finalizar o mês. Começamos o mês com gain e finalizamos o mês com gain. E foi tudo com um contratinho, ó. Tudo mesmo valorzinho. Na verdade, essa daqui, ó, veio com um spreadzinho positivo. R$3,00 a mais que as outras. Mas vamos lá. A gente teve uma compra, take aqui. Vendemos, take aqui. Compramos, take aqui. Aqui, na verdade, era para dar um take aqui antes. Só que o mercado pulou a ordem. Mas aí deu a mesma aqui na frente. Porque a gente vendeu aqui. Saiu na comprinha aqui. Compramos aqui. Vendemos aqui. Vendemos aqui. Compramos aqui, né? Para sair e finalizar aí essa parte de negociações. Então, R$276,00. E agora, vamos ali para a planilha para a gente ver como que a gente finalizou esse mês de novembro. Vamos aqui, mês de novembro. A gente finalizou no negativo. Aquele negócio, né? Que eu até falei nos outros reviews, que é bacana a gente sempre pensar. Todo tipo de operacional, todo tipo de estratégia, tem um rebaixamento. O rebaixamento é quando, às vezes, ali o mercado trabalha mais no zero a zero, ou um pouquinho negativo, para depois ele... Rebaixamento é normal. A gente teve um rebaixamento aqui de R$254,00, que é equivalente a uma meta do dia, né? Quando a gente tem uma metinha. Mas, assim, tivemos sete dias operáveis. Foram apenas três positivos. E a maioria aqui, os quatro, foram negativos. Então, consequentemente, foi uma média, realmente, por ser um dia a mais negativo. E foi uma média de gains e loss que deu, realmente, a equivalência de meta que a gente tem para o TC21, que é mínimo R$250,00, né? Então, dia primeiro, meta. O segundo dia que a gente operou, que foi o dia três, teve o stop loss. Aí, o que quebrou mesmo aqui, foi isso aqui. Três dias consecutivos de loss, né? Que foi aquela frequência que o mercado estava trabalhando muito inclinado, assim. E aí, esses dias, não tem chance para o TC21 mesmo. E daí, ficamos todos esses dias aqui sem o TC21. No dia 26, tem aquela questão da observaçãozinha, né? O que que acontece? No dia 26, a gente teve as oportunidades de entrada do TC21. Porém, a gente tinha um possível stop loss, se fosse tomar um stop loss de 1.800 pontos. Isso daqui com o contrato é R$360,00. E se desse para o stop loss com a mão cheia, que é três contratos, dá mais de R$1.000,00 de stop loss. Então, de tudo, já não compensa entrar, né? Então, é por isso que a gente deixa essa observação. Principalmente, depois de três dias aqui. Quatro dias, na verdade. Isso aqui também foi um loss. Então, quatro dias de stop loss. Não dava para entrar, né? Aí, aqui, ó. O dia 29 foi gain, que já dava os requisitos para entrar. O dia 29 e o dia 30, totalizando esses dois dias aqui no gain. Resultando esse percentual aqui, né? R$254,00. Então, se a gente olha, a gente ficou realmente no negativo. Mas vamos aqui para a planilha de acumulado para a gente ter uma noção. Aquela questãozinha que eu falei no review de outubro. Tem os meses de rebaixamento. Esses últimos meses realmente foram piores para o TC21. Ele foi excelente aqui no início do ano, né? Mas aqui a gente vê que mesmo saindo no negativo, o negativo, ele sempre é menor do que os meses de gain. Por exemplo, outubro foi um lucro não grande, né? R$376,50, mas novembro foi um loss menor. Então, a nossa curva, ela está para cima, né? Inclinada para cima. Para quem não olhou o review de outubro, eu expliquei sobre essa curva financeira que o mercado tem que se criar uma tendência. É normal o mercado voltar para dar uma recuada. O financeiro também. Isso é normal. Então, o mercado importante é a gente estar sempre inclinado para cima, né? A gente está aqui. Talvez a gente não vai chegar à meta, mas a gente está caminhando. No anual, estamos aí com 43%. Falta aí o dezembro para a gente fazer, né? E também o janeiro. Em janeiro aqui a gente não fez. Eu vou fazer uma estatística aí para mostrar também junto com o dezembro. A gente finalizar aqui, tendo a estatística do acumulado do TC21 no ano de 2021. Então, resultando ainda, estamos aí com 43% da meta que a gente estabeleceu. E vamos aguardar. Vamos aguardar dezembro finalizar para a gente já fazer o review e finalizar essas estatísticas aí deste ano de 2021. Valeu, galera! Valeu, galera!